13 horas e 47 minutos. Vamos dar um salto até ao Algarve. O desafio foi lançado às escolas secundárias de todo o Algarve. Hoje, centenas de alunos estão a responder com a apresentação de projetos e ideias que contribuam para a preservação do ambiente. É o Encontro pelo Planeta, evento coordenado pelo Centro de Ciência Viva de Lagos, que desde esta manhã decorre na Universidade do Algarve, em Faro. Uma iniciativa integrada no chamado Eco Science, financiada pelo Orçamento Participativo de Portugal 2017. Ora, com o jornalista Mário Entunes, vamos agora conhecer alguns destes projetos. Há ideias desenvolvidas por alunos de todas as áreas, das ciências às humanidades, até da área do turismo, como a Leonor e a Cristiana, da Escola Secundária Gilianos de Lagos. Elas pensaram numa forma de ajudar a regeneração da Serra de Monchique, muito sacrificada, dizem, pelos incêndios florestais. Planeámos um passeio de bicicleta, com dez participantes de cada vez, com dois guias, pela Serra de Monchique, vamos parando em marcos importantes, e no final temos cerca de cem árvores para plantar. Nós pensamos em madrunheiros, sobreiros, tudo de casca rija, assim dizendo. A Cristiana e a Leonor vão apresentar esta tarde o projeto à enorme plateia do Encontro pelo Planeta, uma ideia desenvolvida pelo Centro de Ciência Viva de Lagos, no âmbito do Eco Science. Há ideias extremamente práticas e dirigidas a ações em ambiente escolar, por exemplo. Há outras ações também concretas que podem e devem ser implementadas num contexto, por exemplo, das cidades do Algarve. E também há algumas ideias que eu considero, embora não sejam aquelas imediatamente mais visíveis, mas há projetos que visam a modificação de atitudes. Luísa Devedo Rodrigues dirige o Centro de Ciência Viva, que juntou na Universidade do Algarve estudantes, professores e políticos. 600 alunos de 12 escolas secundárias estão a apresentar ideias que podem contribuir para a preservação do planeta, como esta desenvolvida pela Beatriz, a Maria do Carmo e a Alícia, da Escola João do Deus, em Faro. Nós apresentámos um vídeo que tem como objetivo sensibilizar a nossa geração e a geração passada acerca do estado como está o nosso planeta e algumas maneiras e ações que podemos fazer para melhorá-lo. É para sensibilizar as pessoas e poderem tomar uma atitude diferente perante o mundo e olharem de forma diferente. E o objetivo do vídeo agora é fazer o que é com ele? Todas as pessoas participem para o melhor do nosso mundo. Vão pular no YouTube, por exemplo? Por exemplo? O que nós vamos atribuir hoje são três prémios aos três melhores projetos. E o desafio que já temos apalavrado com a Comissão de Ciência da Assembleia da República é que, em primeiro lugar, eles sejam apresentados. Esses três projetos sejam apresentados aí nessa comissão. Secundariamente, nós vamos servir de elemento de ligação e elemento de promotor de força para que alguns destes projetos que estão localizados em municípios do Algarve, os municípios os agarrem e os coloquem em prática. Alguns destes projetos podem, por isso mesmo, sair do circuito escolar. Basta que encontrem algum tipo de financiamento. Hoje, centenas de alunos do Algarve estão assim a apresentar projetos e ideias que contribuam para a preservação do ambiente, isto no dia seguinte, à final da Cimeira do Clima, que decorreu em Madrid. Em 90 segundos de ciência, um grupo de arqueólogos da Universidade do Algarve está a estudar como os primeiros humanos e neandertais, a chegar à Europa, faziam uso do fogo. O meu nome é Vera Aldeias e sou uma investigadora do ICAREP, que é o Centro de Arqueologia e Evolução Humana no estado do Algarve e sou também associada ao Department of Human Evolution do Max Planck Institute na Alemanha. O meu projeto FLAME tende a estudar o fogo como uma tecnologia, ou seja, tentar perceber diferenças e semelhanças do uso do fogo entre nós, quando chegamos nós, que somos a espécie homo sapiens, quando chegamos à Europa, e a espécie dos neandertais, que são os nossos primos mais próximos. E perceber se ambas as espécies estão a usar ou não o fogo da mesma forma, se o usam sempre, e para além disso, como é que ele evoluiu. Estou interessada no uso do fogo, que é um tópico quente em arqueologia, em evolução humana, porque nós todos os humanos usamos fogo, quer aqui na Europa, como na África, em todos os países usamos fogo. E a questão é, então, quando é que começámos a usar esse fogo? Quando é que começámos a controlá-lo, a usar, a fazer fogo, a cozinhar, que todos precisamos de cozinhar. E identificar esse período tem que ser com base na arqueologia, e às vezes é um pouco difícil, não é? Porque o fogo é, sobretudo, o que nós chamamos de artefacto sedimentar. Ou seja, produzimos cinzas, produzimos carvões, terra queimada, e para a arqueologia às vezes é um bocadinho difícil, porque a arqueologia, tradicionalmente, olha mais para os objetos do que para os sedimentos. E dei o meu interesse em perceber este grande traço de comportamento humano, que somos as únicas espécies que controlam e usam fogo, através de perceber a parte sedimentar da geologia que existe em sítios arqueológicos com estas evidências de fogo. 90 segundos de ciência é uma produção conjunta da Ateira 1 e TQB e FCH da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio do Santander Universidades e da Nova Artes. Antes das notícias, temperaturas.